Eletrofunk é o som do milênio www.eletrofunkbrasil.com.br Edilemond 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 Música É de LeMond E fala que é minha E fala que é minha Música Papai não deixe, quer carinho, atenção Ô meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na tentação E fala que é minha Quer carinho, atenção Ô meu Deus, mas que gracinha Põe a mão na tentação E fala que é minha Me olha e desce Mordendo a boquinha Me olha e desce Mordendo a boquinha Põe a mão na tentação E fala que é minha Põe a mão na tentação E fala que é minha Me olha e desce Mordendo a boquinha Me olha e desce, mordendo a bolinha Põe a mão na tentação e fala que é minha Põe a mão na tentação e fala que é minha Põe a mão na tentação Eletrofunk é o som do milênio www.eletrofunkbrasil.com.br Edilemond